Olá, no STJ Notícias desta semana você vai ver, salvo conduto é dado para pacientes cultivarem maconha com fim medicinal. Pessoa com HIV, mesmo sem sintomas de AIDS, tem direito à isenção do imposto de renda sobre a aposentadoria. E ainda, sustentação oral em agravo nos colegiados penais terá 5 minutos. Tudo isso e muito mais você vai ver no STJ Notícias. Eu espero você. Até lá!